Vamos lá! Força Mancha Verde! Canta SRZD! Alô, Verso TV! Rádio Trianon! Arrebenta! Segura! Bate em meu peito a emoção É verde e branco o meu amor Orgulho e paixão nos braços da multidão O samba reconhece o meu valor Bate em meu peito a emoção É verde e branco o meu amor Orgulho e paixão nos braços da multidão O samba reconhece o meu valor Vem com a puro balanço, puro balanço do tambor É Zé Pereira Canta em brado a homenagem ao José Mancha Guerreira Do milagre à devoção A fé, religião Aos romeiros eu sou padroeiro A salvação O dom de curar em minhas mãos Na voz um doce cantar Fiz da Vila a cidade Vindo de além mar Eu sou a história, tenho muito pra te contar O meu nome é a expressão popular O clamor à liberdade imortal Capoeira, capoeira O meu nome é a expressão popular O clamor à liberdade imortal Capoeira, capoeira Valei-me, valei-me, valei-me Sou arte, cabada, peste, sonhador Malandro, guerreiro, fenomenal Ao som da tropicália tem o dom Personagens criei um terror em cartaz Roda viva em cena Eu sou a face da grandeza desse povo A metamorfose dessa pátria Mãe gentil, muito prazer Certo o Brasil Bate em meu peito a emoção É verde e branco o meu amor Orgulho e paixão Nos braços da multidão O samba reconhece o meu valor Bate em meu peito a emoção É verde e branco o meu amor Orgulho e paixão Nos braços da multidão O samba reconhece o meu valor